Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês os produtos que eu vou levar pra viagem pra cuidar do meu cabelo, aproveitando e já entrando aí numa linha de top 5 produtos ideais pro nosso cabelo em época de frio, em época de inverno. Achei bacana trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque agora eu estou indo viajar pra um local, por mais que aqui nós ainda estejamos com calor, pelo menos aqui em São Paulo ainda tá muito quente, mas eu tô indo pra um lugar de frio, que a gente vai pegar aí uma média de 5, 4 graus mais ou menos, então são temperaturas que nem no nosso inverno às vezes a gente consegue ter, aqui em São Paulo eu nem lembro a última vez que fez uma temperatura assim, então acho que vai ser um vídeo útil pra ficar, tanto pra quem vai viajar pra um local de frio e que quer continuar cuidando do cabelo, que sim, precisa de cuidados especiais quando enfrenta aí temperaturas tão baixas, como também pra quem mora em locais que vai ter o inverno agora, que é o caso do Brasil, então achei que é bacana de dividir esse conteúdo por aqui com vocês. Bom gente, eu separei 5 tipos de produtos, eu tive que fazer uma necessária bem compacta pra poder levar pra viagem, por motivos óbvios, a gente tá viajando aí em família, 4 pessoas e criança, bebê, que a gente tem que levar um batalhão de coisas, então eu tive que reduzir muito as minhas coisas, teriam muito mais produtos que eu poderia levar e que fariam bem pro meu cabelo, mas pra quem assim como eu precisa estar aí com uma necessária compacta, fica aqui as minhas dicas pra vocês. Começando pelo shampoo e condicionador, que claro, sempre tem que ter, né, eu não gosto de usar shampoo e condicionador de hotel, porque eles costumam colocar uma coisa mais padrão, não é nada tão especial pro meu tipo de cabelo, então, pra situações que nem agora, né, voltado aí pra frio. Então eu tô levando o shampoo e o condicionador da linha Mais Brilho da Bio Estratos, é uma linha base de cacau rubi, e eu gosto muito dessa linha porque ela é hidratante. E no frio a gente tende a tomar banhos mais prolongados e com uma temperatura mais quente. E a consequência disso é o quê? Ressecamento dos fios. Então a gente precisa hidratar esse cabelo. E vocês vão ver que toda a minha necessária, ela foi baseada em hidratação dos fios. Começando então pelo shampoo e condicionador da linha Mais Brilho, que é feita à base de cacau rubi, e que dá uma super hidratação pros fios. Além disso, deixa o cabelo com muito mais brilho, coisa que em viagem a gente quer o cabelo brilhante, quer o cabelo bonito, macio, hidratado. Então é um combo aí, você vai hidratar, dar brilho e deixar ele ainda mais bonito pra você curtir na viagem. Como eu falei pra vocês, foi uma necessária compacta, então o Mauro vai usar o shampoo também, na mesma linha, o condicionador. Às vezes ele esquece, sabe como que é o homem, mas enfim, vai tá lá, se ele quiser usar, pode usar. Então vai servir tanto pra mim como pra ele, ele adora o cheirinho, então é sucesso. Paralelo a isso, gente, viagem a gente tem que cuidar do cabelo, primeiro pela saúde dos fios, depois pra sair mais bonito nas fotos, porém a gente não tem muito tempo em viagem, porque são passeios, você vai pra lá e vai pra cá e chega cansada no hotel. Enfim, não dá pra ficar fazendo aquela hidratação power de 20 minutos, colocar a toca no cabelo e faz uma equitação, não dá, é difícil mesmo. Então, gente, eu investi nos sachês de super dose da Bio-Extratos, tô sempre aqui falando desses sachês pra vocês, que eles são maravilhosos. Pra levar em viagem, então a gente nem se fala, porque eles são assim, eles são pequenininhos, não ocupam espaço, e eles fazem um tratamento power no cabelo em apenas 1 minuto, em 60 segundos, gente. Então é mara, porque em viagem é tudo corrido, você não tem tempo, não tem desculpa pra não cuidar dos fios. Lava o cabelo, passa o shampoo, já aplica o super dose, deixa ali agindo no cabelo por 1 minutinho, vai tomar o resto do banho, vai dar banho no filho. Eu mesma é isso que eu vou fazer na viagem, gente, vou entrar no banho, lavo já, passo o shampoo, já aplico o super dose, vou dar banho no Gui, vou dar banho na Gin, enquanto isso vai agindo no meu cabelo. Quando acaba, fica até um pouquinho mais de 60 segundos, mas não tem problema, lógico, não deixando 10 minutos, ficar ali uns 3, 4 minutinhos tranquilo. Depois é só tirar, enxaguar, e aí sim, vir com o condicionador que eu falei pra vocês, na da linha Mais Brilho, e o cabelo fica super hidratado, super macio, até com efeito de esmaia cabelo. Alguns desses sachês têm esse efeito, olha, como é o caso da manteiga de coco, né, da linha Umectante. E o bacana é isso, gente, levando esses sachês, como eles não ocupam espaço, e você vai usando e já descartando a embalagem durante a viagem, você pode levar várias linhas diferentes. Então você vai oferecer diferentes tipos de tratamentos e nutrientes pro seu cabelo, e isso, consequentemente, vai melhorando a saúde dos fios. Então, pra essa viagem, eu tô levando a linha Mais Liso, a linha Força, da linha Força Com Pimenta, a linha Resgate, Linho Umectante, e da linha Keravit. Então, tem restauração, tem nutrição, tem hidratação, é como se eu estivesse levando um cronograma capilar pra fazer no meu cabelo em 60 segundos. E pra mim, esses sachês, eles duram, em média, duas aplicações. Então, como eu lavo o cabelo uma vez a cada dois dias, vai dar certo, vai dar aí pra viagem toda. E aí, gente, pra depois do banho, como eu falei pra vocês, a gente tende a tomar um banho mais quente, um banho mais prolongado, e isso vai afetando os fios. E depois, no frio também, a gente não quer ficar com o cabelo molhado, pra evitar resfriar, evitar friagem. Então, a gente acaba usando mais secador, mais aparelhos elétricos, e com isso, a gente tem que proteger os nossos fios da alta temperatura desses aparelhos elétricos. Então, da alta temperatura do secador. Em viagem também, você acaba fazendo uma prancha, um babyliss, que é estar ali com o cabelo mais bonito. Então, tem que usar, sim, um finalizador. Eu gosto muito desse da linha Shitake, que é o finalizador de tratamento noite e dia. Você pode usar também à noite pra dormir, aplica toda noite, e ele vai agindo no seu cabelo durante a noite. Mas depois que você toma banho, pra mim, é a forma que eu mais gosto de usar. Com o cabelo ainda úmido, eu aplico no cabelo todo, comprimento nas pontas dos fios, e aí o meu cabelo tá protegido pra eu usar o secador. E ele também vai proteger do calor do sol, dos raios solares. Como eu falei pra vocês, eu vou pegar temperaturas baixas, mas isso não quer dizer que não vai ter sol. Então, vai ter sol. Espero que tenha, porque as fotos ficam até mais bonitas. E aí, meu cabelo vai estar protegido também dos raios solares, porque em viagem a gente bate muita perna, vai pra lá, vai pra cá, e o cabelo fica mais exposto também. E por último, gente, de produto, óleo de cabelo e corpo da linha linhaça. Como eu falei pra vocês, o frio, ele tende a ressecar. Não só o cabelo, como também a pele. Como a gente deixa o chuveiro aí mais quentinho, essa água quente também vai ressecando a nossa pele. E o próprio frio, gente, sabe quando a gente fica com a boca rachada? O frio, em geral, ele tende a ressecar mais a nossa pele, o nosso cabelo, os nossos lábios, e a gente precisa tratar ele. Então, eu tô levando o óleo de cabelo e corpo, que como o nome mesmo já diz, ele serve tanto pro cabelo como pro corpo. Então, eu vou hidratar a minha pele, vou deixá-la sempre hidratada durante a viagem, e ao mesmo tempo eu posso aplicar ele no meu cabelo, como finalizador, nas pontinhas, pra deixar as pontas mais hidratadas, e também com um aspecto mais bonito, mais esvoaçante. Então, eu gosto muito desse óleo, por ele ter essa bifunção. E isso em mala é muito bom, porque você evita de levar dois produtos. Levar um que já atende aí as duas necessidades. E por último, gente, não é produto de cabelo, nada que você vai passar no cabelo, mas é pro cabelo em viagem e ajuda muito, que é a touca antifreeze de cetim. Olha, essa aqui que eu tenho, ela é dupla face, tanto lado preto como lado dourado. E ela serve pra quê, gente? Pra gente colocar o nosso cabelo aqui, na hora de dormir, depois de você secar ele, tá com ele secadinho, bonitinho, você coloca o cabelo todinho assim pra dentro, e dorme. Por que isso é muito bom, gente? Porque essa touca, como o nome mesmo já diz, ela é antifreeze. Então ela evita que o seu cabelo crie atrito com franha de algodão ou até algum tecido que não seja assim tão macio como cetim, e deixa o cabelo com frizz, com aquele aspecto não tão bonito, sabe? Então, em viagem, a gente sempre quer estar com o cabelo bonito. E pra evitar esse tipo de situação de cabelo com frizz, uma touquinha dessa, gente, olha, ela é fininha, não ocupa espaço nenhum, você faz assim, ó, cabe na palma da mão. Você leva na bolsa, tá tudo certo, gente. O cabelo vai ficar bem cuidado, sem frizz, eu uso aqui em casa. E essas são as minhas dicas de cuidados com o cabelo no frio, nas baixas temperaturas, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Pra quem se interessar, quiser testar alguns desses produtos, vende todos na lojinha da Bristratos, que eu deixo o link aqui embaixo, usando o nosso cupom BRUNA, que tá passando aqui na tela, vocês ganham frete grátis e brindes especiais nas compras acima de R$199, então pra quem se interessar, clica aqui embaixo, acessa, não perde tempo, aproveita a promoção, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. tchau! 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 Tchau!